Ou é quente ou é frio. E assim que tá o Maranhão. Do lado de lá tá frio. E do lado daqui tá quente, de esperança, de vitória, de valor, da força do povo do Maranhão. Ontem saiu uma pesquisa, minha gente. Pesquisa de verdade. Pesquisa publicada no jornal pequeno. O candidato do Grupo Sarney, o candidato do passado, com 24%. E o candidato que hoje representa a esperança do povo, de Poção de Pedras e do Maranhão, com 58%. E esse espírito, minha gente, é como a nossa música diz. Já era. Chega. É hora de virar páginas do passado. Vocês estão vendo todos os dias, meus queridos amigos. O Maranhão sendo referido como uma terra de problemas. Prenderam o doleiro. O doleiro foi preso em São Luís. Escândalo mundial. Tava levando o povo do Maranhão 113 milhões de reais. Agora o escândalo da Petrobras. O diretor foi preso, tá preso lá no Paraná. Aí ele foi na revista. Veja, saiu no Jornal Nacional. Quem viu no Jornal Nacional aí? Vamos contar. E vejam, foi a Polícia Federal que disse. Não sou eu que estou dizendo. Eu só estou repetindo o que a Polícia disse. Que a refinaria de Bacabeira, lá perto de São Luís, que eles prometeram que ia salvar o Maranhão, gastaram 2 bilhões de reais e agora apareceu a falcatrua cometida pela governadora Rosiana e pelo ministro Lombão. Então, minha gente, o Maranhão não pode continuar nas páginas policiais. Porque o povo do Maranhão é bom, né? É um trabalhador. E o nosso Estado é um Estado que merece o destino melhor. E nós precisamos mostrar ao Brasil que esse tipo de gente não nos representa. E o caminho é a gente fazer uma grande campanha, maior ainda que nós estamos fazendo, para ficar no amor de vitória. Nós estamos caminhando o Maranhão todo. E há quem pense que o Maranhão é a monarquia. Vocês sabem que lá na Inglaterra tem o rei, tem a rainha, e quando ele se cansa, deixa o poder para o filho. Há quem pense que o Maranhão é a monarquia. O rei Sarney deixou para a princesa Rosiana. Depois vem o rei Lombão, quer deixar o príncipe Lobinho. Só que o Maranhão não é monarquia, não, minha gente. O Maranhão é a democracia. E quem manda é o povo. Não é só o primeiro para você. Por isso a nossa campanha é forte, é bela, e se Deus quiser, será vitoriosa. E para que essa vitória? Para a gente fazer um governo bom, para a gente fazer um governo honrado. Há obras do governo do estado aqui em Poção de Pedras. Eles disseram, por terrorismo, que se eu ganhar eu vou parar as obras. A Rosiana disse isso em 2010. E eu disse para ela que quem ia parar as obras era ela. E disse na TV Mirante, que é a televisão dela, no debate. E aconteceu exatamente isso. Eles prometeram 72 hospitais e não entregaram nem a metade. Então eles ficam dizendo que a gente vai parar a obra. Eu garanto a vocês que tudo de bom que o governo do estado tiver aqui em Poção de Pedras ou a prefeitura, vai ter o meu apoio, o apoio do governo, para a gente continuar. Inclusive, como o deputado Simplício lembra, a obra do hospital. Eles podem começar, mas quem vai terminar, inaugurar e botar para funcionar, é Flávio 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 Flávio. Tem Bolsa Família aqui em Poção de Pedras, não tem, minha gente? Claro, e é um programa importante. O governo federal paga 12 prestações. No nosso governo, a gente vai fazer como Brasília fez. Nós vamos pagar o 13º do Bolsa Família, que é importante para as mães, é mais importante ainda para as crianças, que são o futuro do Maranhão e do Brasil. E é importante, inclusive, para quem não recebe o Bolsa Família, porque quem é comerciante sabe que vende mais em razão do INSS que paga aposentadoria, em razão do Bolsa Família, em razão do dinheiro federal. E quando a gente fala de uma política social, significa mais dinheiro circulando na cidade e ajudando a gerar emprego. Quero dizer a vocês também que nós vamos recuperar a capacidade do Maranhão de produzir comida. O Maranhão já produziu 1 milhão e 200 mil toneladas de arroz há 30 anos atrás. Era o segundo maior produtor de arroz. E desde que essa gente tomou o poder e desmontou o sistema de apoio à agricultura, o Maranhão foi decaído a produção. É um maranhão. Vocês podem ir em qualquer feira ou mercado aqui de poção de pedras e peguem o tomate, peguem o mamão, uma banana, e vocês vão ver que apesar de ter produção em algumas cidades, a maior parte da comida que é consumida no Maranhão vem do Piauí, do Ceará, do Pernambuco e da Bahia. Quando acontece isso, o que está acontecendo? Nós estamos pegando o dinheiro dos maranhenses e gerando emprego na Bahia, gerando emprego em Pernambuco. Nós vamos fazer uma grande campanha da produção que é importante para quem é trabalhador rural, para quem é produtor e é importante para as cidades, porque quando há produção, a riqueza é circulando. Lá no sul do Maranhão tem a produção de soja e você entra na cidade de Balsas e vê o dinheiro circulando. E é isso que a gente precisa fazer no Maranhão. Políticas sociais, apoiar a produção e acima de tudo fazer um governo honesto. E acima de tudo, é isso que eu queria deixar como mensagem à liderança de poção de pedras que me acompanham aqui, os vereadores, os professores, as lideranças políticas, ex-prefeitos, ex-candidatos, supleito de vereador, dirigentes do meu partido, todo mundo. Presidente de todos os partidos, mototaxista, trabalhadores rurais, professores, pescadores, agentes comunitários de saúde, comerciantes, comerciários, trabalhadores do campo da cidade, católica, quebradeira de coco, idosos, como nosso companheiro Brandão, jovens como eu, todo mundo está na onda do meio assim. E eu quero pedir a vocês que a gente continue caminhando, ajudando o nosso candidato ao senador Roberto Rocha 400, que não pôde estar aqui hoje, que está resolvendo o problema de saúde que ele teve, mas amanhã já está incorporada a nossa campanha de novo, se Deus quiser, e é o nosso candidato ao Senado. E quero dizer a vocês que eu sou uma pessoa honesta e que sei que, acima de tudo, mais importante do que ganhar a eleição é governar bem. Eu não quero apenas ganhar a eleição, eu quero ganhar a eleição para fazer o melhor governo da história do Maranhão e eu sei que a gente vai conseguir fazer isso, porque Deus nos protege e o povo quer. E garantir a vocês que eu quero deixar os meus filhos um nome limpo, porque o maior patrimônio que uma pessoa tem é o nome honrado. Por isso que eu não vou repetir o que essa gente fez.